DF, oferecimento BRB Banknet. Mais segurança e novas funções. Aproveite essa facilidade. Olá, muito bom dia pra você. Seis horas, estamos começando o Bom Dia DF. 17 graus de temperatura e nessa madrugada já fez mais calor. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Convite de sempre, você fica com a gente até as sete e meia da manhã, conferindo o noticiário do DF. E você vai ver nessa edição, crescem os casos de violência contra idosos no Distrito Federal. Nesse ano foram 331, número 44% maior do que no mesmo período do ano passado. Ontem um senhor de 81 anos foi espancado, o que chamou a atenção de um vizinho que estava urinando no pilotismo do prédio no Cruzeiro Novo. No aniversário de Planaltina, moradores protestam contra a falta de pediatras e as más condições do hospital da cidade. Outro hospital que está com atendimento comprometido é o do Paranuá. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde suspendeu as cirurgias ortopédicas no hospital. O motivo? Falta de médico. Aqui no estúdio vamos falar sobre essa situação com o diretor de atenção especializada da Secretaria de Saúde. Mande a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp 99922 1010. Moradores reclamam de invasão em uma área do Lago Sul. Os proprietários desse terreno deram aquela esticadinha e invadiram parte da área verde que é pública, de preservação permanente. O estádio Mané Garrincha, o mais caro da Copa, é palco da Copa Gari de Futebol. Encontrar alguma utilidade pra esse estádio tem sido um desafio pro governo. O último jogo de futebol profissional aqui foi em maio, a final do Campeonato Brasiliense. Sem times representantes das principais divisões do país, o Mané Garrincha tá fora do Brasileirão. Agora, no Bom Dia DF. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto, imagens do Lago Sul. Ponte JK na tela, tudo tranquilo no trânsito por lá. Céu com pouca nebulosidade. 6h e 2h, hora dos repostos. Tchau. 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 Tchau.